Música Música Cadê você? Oi É que esse Eu deixei algumas coisas pra você Tem mais em volta Eu vou pegar um de dentro E você pega um E um de dentro Tem dois de fora Eu sempre É, eu vou pegar esse É, eu vou pegar esse É, eu vou pegar um de fora Pode pegar no baú Que eu não peguei nada Ih, eu esqueci de pegar bloco Vai, você fica me dando cobertura Vem, Dudu Vem, Dudu Vem, Dudu Tem mais um peitoral Não tem mais peitoral não Eu vou ficar procurando peitoral Um com o meio Eu vou procurar o outro Eu não sabia brincar Ele me amassou, cara Qual? Eu não sabia que ele estava Pitoral, peraí Estou indo aí Não Não quase Pulei lá embaixo Do nada Então afasta esse dedo Então vou pular Estou indo aí Espera por meio, tá? Não cai Não cai Pronto, estou aqui no meio Eu não dei espada, né, cara? Eu estou com a espada Eu estou com a espada Eu estou com a espada Ai, eu morri Eu estou com a espada Aí, Dudu Fica aqui comigo Calma aí, Dudu Aqui, Dudu Um cara invisível Está batendo nele Dudu, Dudu Está me vendo? Oh, eu estou Ah, que bugado Ih, pariu Muito boa, né? Pega minha Já que voltei Deu um bug Não quero Vamos Vamos entrar Para, para aqui Para aqui Onde eu estou No jangos Entra, entra Entra, entra Ih, eu estou Eu estou Estou soldado A gente está voando Por que a gente está voando? Vamos procurar pessoas Danilo É youtuber Caíram Eu queria jogar Entra aqui, Dudu Vamos ver Vamos ver Que que é Uau Carinha do boneco Bugá pra caralho Mano Entra Agora sai Apertando a bússola Eu estou Com Danilo Aqui Eu acho Que isso aqui É um youtuber O que é esse cara Não, é só o youtube Esse cara aqui é lindo Você conhece? Então como é que você tem? Então eu estou certeza É que tem negócio Que é o youtube Já vai saber Vê-se o meu tempo Eu não estou no boneco de neve Vamos sair desse daqui Peraí, como é que sai? Ah é É aqui no portal Eu saí Ai meu Deus Tá, vou entrar Vai desbugar Quando desbugar Eu estou aqui Falta 4 segundos No avião Eu vou cair Deu Você não é nada Está me vendo? Está me feliz Olha Está me quebrando no ferido Tem alguém Botou no chifre? Pede Você ali É, a gente vai cair no mesmo A gente vai cair no chifre de novo Que estão no avião Tu pega os que estão aí Aí depois a gente vai Pronto Isso Por que? Porque eu entrei no avião E eu entrei no banheiro Um dia eu estava fazendo Minha equipe aqui Me mataram Aqui um peitoral Aqui eu vou pegar Eu tenho um bolo Eu achei É um É um É um Óculos É Eu traí Não Galera Aqui também Oh não Come, 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 come Come o bolo, o bolo está se regenerando Vamos ver o que tem aqui Ótimo Tô jogando o peitoral Tem dois peitoral contigo? Você está com a gordura completa? Eu caí, eu caí, eu caí Cadê você? Eu morri Eu tô indo pra você Ah, quando eu achei peitoral pra você Ah, você aqui Eu sei, eu vou te ajudando Oh, mano, tu solta fogo Eu vou te ajudando Vai, eu já peguei tudo aí Eu já peguei tudo aí Eu já peguei tudo Não, eu já peguei tudo Vem, pega esses daqui, ó Já pegou esses daqui Tá, vai colocar no bloco Eu vou te ajudando Não, eu já peguei tudo aí Eu já peguei tudo aí Eu já peguei tudo aí Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vem Dudu vem aqui O meu homem ta bugando O meu homem ta bugando Olha aqui como ele ta Ele ta indo Ai meu Deus não ta bugando Derram a equipe Tudo bem você bate O Steve nem bate Corre tu morreu Morre Eu odeio o parkour Será que a gente morre se a gente Tem um cara aqui de cueca E ai ta na dona ai de boa Cadê você Cadê Vamos no play O meu cara ta pegando fogo Vai Neco de neve Tem que entrar no meio O meu bugou Tu não consegue não Não porque o meu bugou Ta bom então eu vou fazer esse parkour sem ele Ele ta esperando o teu Desbuga Cacete Tem um cara que pode ser mais que bugada Não consegue Não consegue ir até O bugou Sai Corte Mentira Não vou dar corte não Vamos lá galera Agora os ovinhos sem ele Eu vou tentando aqui E eu vou tentando Prontos Entra Não já começou Deixa Depois tu vai Deixa eu ver aqui Ou caraca Espada de ferro Bota de ferro Bota de ferro Bota de ferro você que acha Uou 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 O que foi O que foi O que foi O que foi Olha que machado De diamante? Ah, eu achei só uma espada de perna Que eu acho que é melhor Um, um, um Não paguei Você não tá nem me lembro que é o meu Deixa eu chegar lá no meio Eu segui ele É o meu amigo Pera aí O que é? Para, ele é meu amigo Ele não tá me atacando O nome dele é Boyz? Não Ele me matou E eu sei de certo Tá bom É 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 . 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 Então vamos lá, galera Vê, eu vou fazer madeira Estão me batendo Me bateram Eu nem vi me batendo Eu vou com minha espada de ferro Eu vou com minha espada Eu vou com minha espada Eu vou com minha espada de ferro que nem o seu, não, não se vou louco Ih, galera, vamos fazer o parkour vamos fazer o parkour, galera pra tomar o vídeo, a gente vai fazer esse parkour aqui esse parkour é louco vamos lá, vamos lá, vamos lá mas não é mais fácil do que o da bucha é, né acho que tá bem difícil não deu bom, galera eu vou tentar ir pra aquele parkour ali você sabe como vai pra aquele parkour ali? tá bom, então tá, né tem que chegar lá em cima e pular valeu valeu e fui tchau 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 tchau